Meu nome é João Carlos Agiski, sou colaborador do Zanirat Áudios Usuais e vou dar uma dica para vocês de como cuidar nosso equipamento fotográfico, principalmente nessa época que estamos de veraneio de praia. Vamos agora dar uma dica acerca de batidas e equipamentos fotográficos. Essas câmeras, as lentes, são muito sensíveis. Câmeras fotográficas, elas são equipadas com circuitos eletrônicos altamente sensíveis. Se você andar com a sua máquina no ombro, veja bem no ombro, e bater nos cantos, com a sensibilidade que tem os circuitos, ele poderá ser danificado. Não esqueça de carregar seu equipamento com cuidado e principalmente ter sempre uma proteção, tanto para o equipamento, a máquina, olha só esse estojinho, protege. Para a lente, olha esse estojinho, protege o equipamento. Isto aqui, muitas vezes o custo é tão baixo do que você danificar uma lente, que é importante e custa bem mais caro. Caso venha acontecer algum desses problemas com seu equipamento fotográfico, não mexa, deixe para uma pessoa especializada que está à sua disposição aqui na Zanirat Audiovisuais, Avenida Farrapos 302, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Traga para nós que faremos o orçamento gratuito. Muito obrigado. Tchau, tchau.